Olá! Chegamos, estamos de volta. É isso aí. Tudo bem com você do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco? Vamos juntos, mais uma vez, para aprender, né? E aprender do melhor jeito que a gente conseguir, aprender da maneira mais simples que a gente conseguir fazer aqui também. Mas aprender o quê? Essa aula é aula de quê? Vamos fazer assim? Vamos colocar aí a apresentação na tela, certo? E aí a gente já começa aqui a nossa aula, tá? Essa aula que é aula de matemática, justamente, para você que é estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, das turminhas de sétimo ano. Beleza? E o que é que a gente tem para essa aula? Bom, um assunto que já é conhecido de nós, tá bom? Por nós, certo? Mas antes disso, deixa eu me apresentar, né? Apesar de você já me conhecer, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Tenho pele branca, meu cabelo é preto. No momento eu visto aqui uma camisa marrom bem clara, próxima do branco, por cima um jaleco também branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, certo? Tá. Então vamos lá, né? Eu já comecei a adiantar aqui um pouco do que a gente vai aprender nessa aula, certo? Que é algo que a gente já está estudando aí algumas aulas, certo? E o que é que a gente já vem estudando nessas aulas, tá? A equação do primeiro grau, tá? A gente já tem aí umas duas aulas que a gente vem falando desse tema, um tema que é bastante importante e é por isso que a gente está aqui em outra aula ainda falando dele, certo? E o que é que a gente já viu sobre essa coisa de equação do primeiro grau, tá? A gente já viu algumas coisas nas aulas anteriores a essa, ok? Então o que é que a gente já viu? A gente já viu o que é uma equação, como está ali escrito na tela, a gente já viu o que é também uma equação do primeiro grau com uma incógnita, porque são essas equações que a gente aprende a resolver aqui no sétimo ano e a gente já começou também a aprender a resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. A gente já começou a resolver essas equações. Tudo bom? Tudo beleza? Então a gente já tem bastante conhecimento sobre esse tema, equação do primeiro grau. E para essa aula sobra o que para nós? O que é que a gente tem para essa aula ainda falando desse tema? Ainda continuamos a pensar em resolver equações do primeiro grau ou equações do primeiro grau com uma incógnita, porque aqui no sétimo ano a gente só resolve com uma incógnita. Incógnita é a letrazinha, tá? É aquele valor que a gente não conhece e que a gente precisa descobrir. Tudo bom? Tudo beleza? Joia? Vem comigo, olha só. Já que a gente já tem aí algumas aulas falando de equação, já resolvendo algumas equações, que tal a gente fazer aqui um quizinho, tá? Um quiz rápido, um joguinho de perguntas e respostas. Claro que o tema é equação do primeiro grau, então as perguntinhas vão ser sobre isso, tá? A ideia é fazer isso para que a gente coloque em prática o que a gente já começou aprendendo até aqui. Certo? Então vamos lá, juntos, vem comigo. Olha só. Primeira perguntinha para você responder, tá? Caderno, lápis e borracha ou caneta, porque você vai precisar desses instrumentos aí, ok? Para responder as perguntinhas aqui do nosso quiz. Qual das sentenças é uma equação do primeiro grau? Te dou três opções. Na letra A, 2Y menos 1 igual a 9. Letra B, X mais 2. Ou letra C, 3A elevado a 2 igual a 27. Qual dessas três sentenças é uma equação do primeiro grau? Próxima tela, eu vou te dar 30 segundos para você encontrar a sua resposta. E o tempo está acabando. Vamos lá. Qual das sentenças é uma equação do primeiro grau? Um pouco de suspense não faz mal. Então vem comigo. Olha só. É a letra A, 2Y igual... Aliás, 2Y menos 1 igual a 9. Essa sentença é uma equação do primeiro grau. Aí você pode ter pensado assim, professor, não é a letra B não que tem o X? Bom, nem sempre a incógnita da equação é o X. Pode ser outras letras, tá bom? E a letra B não é equação, porque para ser equação tem que ter igual e não ter igual, ó. Tá? A letra C tem 3A elevado a 2 igual a 27. Essa não é do primeiro grau. Essa é do segundo grau. E quando a gente sabe que é do primeiro ou do segundo, se for do segundo, a letrinha, a incógnita, vai estar elevado a 2. Do primeiro grau, a incógnita está elevado a 1. Aí você fala, mas ali no 2Y não está elevado a 1. Mas é porque quando está elevado a 1, a gente não precisa botar esse 1. E por quê? Pensa comigo. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então a gente não precisa colocar como expoente o número 1. Y elevado a 1 é o próprio Y. Certo? Então, mas tem mais perguntinha. E essa tem cálculo. Agora é hora de rascunhar, hein? Qual é a solução da equação? 3X menos 2 igual a 10. Ou seja, qual é o valor da letrinha ali, né? Qual desses três números que é o valor correto daquela letrinha X na equação? Letra A é o número 2, letra B é o número 3, ou letra C é o número 4. Eu vou te dar aí um minutinho para você resolver essa equação e encontrar o valor dessa letrinha. que é o valor da letrinha. Prontinho. E aí, um pouco de suspense. Vamos lá? É a resposta da letra C. Aquele X ali na equação vale 4. Quer ver só? Troca o X por 4. Fica 3 vezes 4 menos 2. E isso tem que ser igual a 10. Vem comigo. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2 igual a 10. Então, só pode ser 4. Mas vamos ver como é que a gente encontra esse 4 resolvendo a equação. Bora conferir. Olha só. Está ali na tela a equação e a gente vai resolver essa equação. E para resolver, a gente já vai lembrar da nossa última aula que a gente começou a resolver essa equação. Olha só. Esse menos 2 aqui, a gente vai mudar de lado para do lado esquerdo ficar só o 3X. Só que, tem um detalhe, quando muda alguma coisa de lado, essa coisa vai com a operação inversa. Estava menos 2 do lado esquerdo, vai para o outro lado mais 2. E lá já tem o 10. Então, lá fica 10 mais 2. Aí, eu vou fazer essa conta. 10 mais 2, tá? E aí, eu vou escrever agora. 3X igual a 10 mais 2, que é 12. Bom, agora a gente precisa lembrar qual é o significado de 3X. 3X é o número 3 multiplicado por X. Então, eu quero deixar esse X sozinho para eu encontrar o resultado dele. Então, esse 3 vezes vai mudar de lado, vai sair dali para o X ficar sozinho. Só que, quando muda de lado, inverte a operação. Se estava 3 vezes, vai para o outro lado, o que está lá, dividido por 3. O inverso, tá bom? Então, X é igual a 12, dividido por 3, que dá 4. E por isso que a gente precisava ali, marcar a resposta 4. Tá bom? Bom, então, até aqui, algumas coisas que a gente já viu sobre a equação, principalmente essa parte de começar a resolver, que é uma coisa que a gente já vem fazendo. Só que até esse momento aqui da aula, o quanto você entendeu, né? Eu gosto sempre de trazer esse momento de avaliação para que você pense, tá? Onde é que está mais a sua dúvida? Onde é que você está tendo menos dúvida? Onde é que você precisa prestar mais atenção? Ou prestar menos atenção? Tá bom? E a gente faz assim, ó. O quanto você aprendeu até aqui? Número 1 em vermelho, pouco. Número 2 em laranja, metade das coisas que a gente viu até aqui. Número 3 em amarelo, a maioria. Ou número 4 em verde, bastante coisa. Eu vou te dar 30 segundos para você pensar o quanto você conseguiu entender até aqui. Ok? Ok? Prontinho. Nosso objetivo é chegar naquele número 4 em verde, ó. Aprender bastante coisa. Mas se você não escolheu 4, calma, fica tranquilo, fica tranquila. Porque tem mais coisas para ver nessa aula sobre equação, tá? E com certeza você vai, ao final dessa aula, pensar que o número mudou, né? Quem sabe você saiu do 1 para o 3 ou do 1 para o 4. Enfim, ou do 2 para o 3, do 2 para o 4. Beleza? Vamos lá, então? Juntos? Olha só. Na nossa última aula, eu tive uma ideia e aí eu construí uma situação e eu pedi que nessa situação você se imaginasse como o personagem principal, tá? Então vem comigo aqui na próxima tela. Porque qual era a situação? A situação era assim. Você, né, já é um adulto, a gente pensou nisso, e aí digamos que você saiu de casa para o seu trabalho, só que você foi de carro. Ok? E aí, quando você entrou no seu carro e começou a dirigir, você percebeu, né, que você precisava abastecer o seu veículo, você precisava de combustível no seu veículo. Certo? E aí você foi até um posto de combustível mais próximo ali, dentro do trajeto que você estava fazendo para o seu trabalho, só que quando chegou lá, você viu que o preço do combustível era R$ 5,99 por cada litro. O que é que isso significa? Cada litro de combustível que vai sendo colocado no seu carro é R$ 5,99. Então, pensa comigo, se você tivesse abastecido 3 litros, tá? R$ 5,99 mais R$ 5,99 mais R$ 5,99 ou 3 vezes R$ 5,99. Se tivessem sido 5 litros, R$ 5,99 mais R$ 5,99 mais R$ 5,99 então, você pode também fazer da seguinte forma 5 vezes R$ 5,99 se fossem 10 litros 10 vezes R$ 5,99 20 litros 20 vezes R$ 5,99 tá bom? Então, a gente já começa a pensar que é só pegar a quantidade de combustível, né? A quantidade de litros de combustível que vai abastecer no seu carro e multiplicar pelo R$ 5,99 tá bom? Só que assim, ó seu veículo foi abastecido com uma certa quantidade de combustível e de propósito eu coloquei certa quantidade de combustível em laranja porque certa quantidade de combustível é um valor que a gente não conhece é um valor desconhecido e para valores desconhecidos a gente pode representar usando letras ok? E aí né pra finalizar a situação a gente supôs que depois que você terminou de abastecer você pagou R$ 239,60 tá? Então diante de toda essa situação teve uma perguntinha que é uma perguntinha que nos ajuda tá? A descobrir a quantidade de combustível que você abasteceu no carro e a pergunta é justamente essa quantos litros de combustível foi colocado no carro? Tá bom? Bom e aí eu pedi que você tentasse resolver né? Espero que você tenha tentado mas aqui agora tá? A gente vai resolver essa situação juntos ok? Então vamos lá caderno lápis borracha caneta é hora de rascunhar vem comigo tá bom? Pra resolver essa situação a gente precisa de uma equação do primeiro grau tá? E que a gente monta essa equação do primeiro grau com as informações que a gente tem na situação então olha só bora lá vamos rascunhar tudo isso matemática é assim né? Rascunho faz parte então olha só tá ali ó muita coisa na tela mas deixa eu organizar o preço do combustível R$ 5,99 certa quantidade de combustível um valor desconhecido um valor desconhecido usar uma letra então a gente vai pensar que você abasteceu X litros tá? Então basta fazer R$ 5,99 que é o preço do combustível vezes X porque esse X é a quantidade que você não conhece tá? Só que R$ 5,99 vezes X é o mesmo que R$ 5,99 X tá bom? Isso aqui é o que permite a gente calcular o quanto a gente pagou pelo abastecimento só que a gente pagou R$ 239,60 então eu tenho duas coisas com o mesmo significado R$ 5,99 X é o que se paga pelo abastecimento e eu tenho o valor pago pelo abastecimento então a gente escreve que R$ 5,99 X ou R$ 5,99 vezes X é igual a R$ 239,60 ou seja o preço do combustível vezes a quantidade de litros que você não sabe mas que foi abastecida no carro vai ter que dar o que você pagou que é R$ 239,60 então para resolver essa equação X é um número que multiplicado por R$ 5,99 tem que dar R$ 239,60 então para achar esse X eu vou pensar de maneira inversa é como se eu pegasse o R$ 5,99 jogasse para o outro lado invertendo a operação estava vezes mudou de lado vai passar na divisão então fica R$ 239,60 dividido por R$ 5,99 tá bom? bom vamos lá tem coisa se você já quiser arriscar a fazer essa continha a resolver essa equação para finalizar a equação você já pode fazer isso ok? bom olha lá R$ 239 dividido por R$ 5,99 certo? que você também pode dividir do outro lado tá? e eu mostrei isso em alguma aula que se a gente faz essas duas divisões dos dois lados não muda a igualdade né? e a consequência disso é pegar o R$ 5,99 que está multiplicando de um lado jogar para o outro lado lá na divisão tá? então ali dentro do que a gente escreveu R$ 5,99 dividido por R$ 5,99 dá 1 1 vezes X é o próprio X então vai ficar X igual tá bom? e aí eu tenho só que dividir R$ 239,60 por R$ 5,99 não faz mal usar a calculadora para encontrar esse resultado e aí a gente vai ver que X vai dar aí um total de 40 litros de combustível olha só antes era X litros você encontrou esses X litros então no seu carro foi abastecido 40 litros de combustível certo? a R$ 5,99 cada litro bacana então o que é que essa situação nos ajuda a perceber? que esse tema equação do primeiro grau é um tema que dá sim para usar no mundo real tá? em situações que podem acontecer ou que acontece comigo com você tá? em nosso dia a dia beleza? é para isso que a gente estuda matemática tá bom? ok? bom então o que é que eu quero trazer para você aqui agora eu quero trazer para você uma propriedade propriedade professor como assim? na matemática propriedade geralmente é um recurso que a gente usa para facilitar cálculo tá? então tem uma propriedade chamada de propriedade distributiva da multiplicação você já ouviu dessa propriedade você está no sétimo ano passou pelo sexto eu acredito eu acredito que você já tenha ouvido essa propriedade tá? mas não tem problema se você não lembra a gente lembra aqui e agora bom por exemplo como eu calculo isso aqui 3 vezes dentro de um parêntese 2 mais 5 como é que a gente calcula isso? 3 vezes dentro do parêntese 2 mais 5 tá? quanto é que dá isso? bom aí você já deve ter feito uma continha muito rápida e disse assim ó professor ali dá 21 por que que dá 21? porque você pensou em fazer assim ó eu até né deixei ali um tempo para que você calculasse tá? o que é que a gente pensa em fazer ali? tô apontando será que você já descobriu? bom vamos lá eu tenho certeza que você deve ter pensado em calcular assim olha só professor primeiro a gente faz dentro do parênteses 2 mais 5 que dá 7 né por isso que eu coloquei o que tá dentro do parênteses em laranja e embaixo o 7 em laranja também pra dizer que é igual né que o 7 é resultado de 2 mais 5 e depois ficou 3 vezes 7 é igual a 21 lacrou é isso mesmo tá? esse jeito de calcular está certinho faz a soma no parêntese depois multiplica pelo 3 só que deixa eu te contar uma novidade tem outro jeito de fazer isso tem outra maneira e essa maneira é usando a propriedade distributiva tá como é que faz o nome vem de distribuição e como é que a gente faz essa distribuição esse 3 que tá lá fora eu distribuo pra todo mundo dentro do parêntese eu pego esse 3 e dou pro 2 eu pego esse 3 e dou pro 5 mas esse dar aí é a multiplicação então eu pego o 3 vezes 2 mais o 3 vezes 5 tá se fosse um menos dentro do parêntese aqui fora apareceria um menos certo? e aí fazendo 3 vezes 2 em laranja 6 fazendo 3 vezes 5 em verde 15 6 mais 15 é igual a 21 e a gente já tinha encontrado esse resultado por aquela forma de fazer tá? mas por que que eu tô te trazendo aqui a propriedade distributiva? porque eu queria né que a gente resolvesse essa equação aqui olha só é uma equação um tanto legal né e você pode resolver esse tipo de equação pensando em usar a propriedade distributiva e que equação é essa? tá aqui na tela como calcular 5 vezes 2x mais 1 dentro do parêntese igual a menos 45 vamos lá vamos na tela vamos rascunhar tá? vamos fazer isso na prática olha só tá ali a equação 5 vezes dentro do parêntese tem uma soma dá pra usar distributiva esse 5 eu distribuo para o 2x distribuir é multiplicar tá bom? 5 vezes 2x e depois 5 vezes 1 acompanha as setinhas que eu estou fazendo ali na tela então 5 vezes 2x mais 5 vezes 1 eu distribuí o 5 para tudo que estava no parêntese tá? então eu vou colocar ali só esses parênteses aí pra gente organizar certo? o 5 vezes 2x é uma coisa mais o 5 vezes 1 é outra coisa só pra organizar e aí 5 vezes 2x tá? 2x mais 2x mais 2x mais 2x mais 2x isso é um total de 10x tá bom? é só fazer 5 vezes 2 e repetir o x mais 5 vezes 1 essa daí é facinha claro que é 5 igual a menos 45 pronto estamos resolvendo essa equação certo? e o que a gente faz agora? a gente vai pegar aquele mais 5 vai jogar lá pro outro lado só que inverte a operação pro outro lado vai ficar menos 5 então já vai ser o menos 45 que tá lá com o menos 5 ok? então 10x igual a menos 45 menos 5 e o que é menos 45 com menos 5? o que é que isso aqui significa? tá? isso aqui significa uma soma de dois números negativos isso é 45 negativo mais 5 negativo como eu tô escrevendo ali na tela e aí pensem em dívidas negativos são coisas ruins dívida é coisa ruim uma dívida de 45 com uma dívida de 5 dá uma dívida de 50 então por isso que fica menos 50 o que é que significa 10x? 10x é o mesmo que 10 vezes x então se eu quero deixar esse x sozinho esse 10 vezes muda de lado só que muda de lado invertendo invertendo 10 vezes vai ser o que tá do outro lado dividido por 10 então fica menos 50 dividido por 10 a gente já estudou números inteiros se dividir um negativo por um positivo dá negativo né? então menos 50 dividido por 10 o resultado é menos 5 então o x dessa equação a incógnita dessa equação é igual a menos 5 beleza? então há equações que a gente precisa fazer uso dessa propriedade distributiva ou propriedade da distribuição tá bom? é isso aí vamos fazer aquele momento de avaliação né? é você pensar se você de fato aprendeu o que a gente trouxe pra essa aula tá? o que é que aprendeu onde é que teve mais dúvida então o que é que eu acho bacana você escrever um comentáriozinho no seu caderno sobre o que você aprendeu nessa aula e depois você mesmo lê tá bom? e aí você vai ver o que você percebeu o que é que você não entendeu direito onde é que estava a sua dificuldade certo? e quando você fizer isso você está avaliando você mesmo ou você mesma tá bom? bom eu espero que você tenha curtido a nossa aula eu curti bastante né? nós aqui curtimos bastante esperamos que vocês também mas a gente vai ficar por aqui tá bom? então desde já até a próxima nosso lema sempre será esse vamos acreditar nisso matemática não é problema matemática é solução então é isso aí até a próxima bye bye Tchau